Esse livro é um livro que eu tenho há muitos anos como meu livro de cabeceira e um dos textos fascinantes dele diz que um sapo na sua lagoa, no seu pântano naquela água imunda, feliz da vida, onde só os olhos dele brilhavam ele de repente, ele viu uma luz em cima dele, incomodado, quem é esse que veio aqui mexer no meu pântano ele pula do pântano e vai pulando, chega numa pedra e está lá um vagalume e aí ele prontamente pula no vagalume, e o vagalume quase a morte e diz por que você quer acabar comigo? e aí diz, porque a tua luz me faz mal eu gostaria de saber quantos sapos nós já tivemos na nossa vida e quantos nós vamos ter ainda neste país é terrível ver que o homem, dizer isso aqui é uma democracia no Brasil, isso é uma mentira isso aqui é uma ditadura, em todos os sentidos públicos onde o homem aqui não é livre, o que é livre aqui é o dinheiro, é o poder aviso vocês nós ainda temos uma coisa muito boa chama-se terra brasileira é a única que podemos venerar com amor e fundamentalmente isso que corre aqui que é o nosso código genético através de nossos antepassados e nossos filhos que virão são os únicos recursos que estão destruindo aqui estão destruindo através da pornografia, do erotismo, através dos livros os programas de televisão, os programas que o MEC está mandando para nós é do mais putrefato possível tomem cuidado cuidem de seus filhos mas ajudem as empresas porque até o acuífero nosso que passa por aqui já não é mais nosso é exatamente desprezas estrangeiras e todos nós dizemos o acuífero para mim, isso é uma mentira eu já nem sei o que nós somos todos aqui mas na verdade não somos agradeço Gil e a pertinência e a crítica que faço porque eu não quero perder o meu país essa terra do planeta que é a melhor terra que nós temos ainda aqui temos que lutar nem que sejam com esses malditos sapos que estão exatamente destruindo nossas luzes muito obrigado Gil parabéns a você por ter a gente atendido quero chamar para dar uma palavrinha aqui o escritor, jornalista Nilson Monteiro bom, agora eu não deprimentei vocês boa noite a todos estou aqui por dois motivos muito legais e óculos primeiro porque eu conheci o Gil quando eu ainda tinha cabelo já cortei completamente e usava saponha então nós nos conhecemos lá no lado do Paraná um pedaço de terra que como disse o Chahine não gruda mais na nossa espera desde os nossos bolsos deve estar por muitos bolsos e eu e Gil nos encontramos aqui eu vim aqui para parabenizar que o jornal de bairro qualquer jornal hoje em dia já é difícil o jornal de bairro é mais difícil ainda eu preciso ter muito DNA o quadro disse ao pai dele que está aqui junto com a gente na mesa para poder aguentar e em segundo lugar encontrei pessoas ótimas com as quais divido a mesa e com as quais divido o salão e gostaria de agradecer por essa oportunidade e diria ao Chahine que eu como sapo não me sinto ofuscado e nem perturbado pela luz dele o Chahine é um provocador o Chahine não é mole eu vivia na livraria dele agora eu não vivo mais porque ele cobra muito caro os livros e daí ele provoca mesmo e eu acho isso fundamental a provocação e a inteligência do homem é a única coisa que pode nos salvar não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro e eu digo para o Chahine a mim, a tua luz não me incomoda muito obrigado quero pedir uma palavra aqui do Dr. Abdo Abajo que é o cônsul da Síria para o Paraná e Santa Catarina afinal a colônia síria participa muito da formação cultural do povo brasileiro principalmente de Curitiba Boa noite a todos e um momento em especial nosso querido amigo Jair Gil pelo aniversário do Jornal Água Verde tem sido um batalhador por todos esses anos Jornal Água Verde penetra praticamente em todos os bairros de Curitiba e também no centro de Curitiba Jair Gil meus parabéns que você continue nessa caminhada gloriosa que Deus te ajude que os amigos também ajudem nós estamos aqui para isso e eu gostaria de dizer aproveitando essa excelente oportunidade que você me dá dizer a todos os amigos que aqui se encontram e que tem recebido notícias inverídicas do que está acontecendo na Síria uma palavrinha bem rápida do que está acontecendo na Síria a Síria não está em guerra civil todo mundo pensa e me pergunta por que que está acontecendo uma guerra civil na Síria a Síria não está vivendo uma guerra civil desde março de 2011 a Síria sofreu uma guerra de invasão não exatamente como a que aconteceu no Iraque mas com algumas digamos assim algumas coisas parecidas com a invasão do Iraque então desde março de 2011 a Síria foi invadida por tropas de mercenários financiadas pelos Estados Unidos em primeiro lugar pela OTAN organização do tratado do Atlântico Norte e também por dois países árabes em especial que são a Arábia Saudita e o Catar que traíram infelizmente traíram a Síria vergonhosamente eu deixo aqui esta mensagem não acreditem quando alguém fala que a Síria está vivendo uma guerra civil se alguém acreditar nisso eu posso dizer o seguinte acreditem também em Papai Noel em Coelhinho da Páscoa porque a Síria não está vivendo uma guerra civil é uma pena porque o povo sírio está sendo massacrado eu tenho parentes ainda na Síria em Alepo cidade de Alepo que foi a mais destruída lá na Síria e que estão sofrendo horrores lá na Síria por falta de água de energia de alimentos estão sofrendo bastante e eram são parentes que tinham um excelente nível de vida lá em Alepo infelizmente as coisas estão cada vez mais se deteriorando e oxalá que Deus nos ouça que logo logo a paz volte a reinar naquele país de Jesus Cristo porque lá a história de Jesus Cristo começou naquela região temos lá uma cidade na Síria que chama-se Ma'alula que é o maior aglomerado de pessoas que ainda fala o aramaico a língua de Jesus Cristo chama-se Ma'alula temos lá o craque de Chevalier a fortaleza dos cavaleiros o Chaim conhece bem essa história onde os cruzados estiveram lá indo para Jerusalém para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos Damasco a capital mais antiga do mundo considerada reconhecida historicamente como a capital mais antiga do mundo enfim eu acho que é uma pena o que estão fazendo com a Síria oxalá que Deus nos ilumine nos guarde para que logo logo que a paz volte a reinar para o povo sírio muito obrigado a paz